Bom pessoal, como a gente falou bastante sobre a característica do NoSQL, derivado na verdade do Big Data, ele nasceu NoSQL por causa do Big Data, então é interessante a gente saber alguns pontos sobre Big Data, para a gente na verdade ter essa continuação aí da disciplina, cerca de 90% de todos os dados gerados no planeta foram gerados nos dois últimos anos, 90% dos dados gerados no planeta é coisa pra caramba, é coisa pra caramba, foram gerados nos dois últimos anos, aí é que é o impressionante, assusta o porquê disso, dispositivos móveis principalmente, sensores, internet das coisas, esses caras fazem gerar muito dado, mas é muito dado, e dado pesado. É coisa pra caramba, não sou eu que vou discutir isso, não é fake não, pois é, é porque tem muito dado sendo gerado mesmo, isso foi em 2018, se não me engano. Temos metade do planeta acessando a internet, comercialmente há 20 anos, então em pouco espaço de tempo, a internet, a parte de comunicação, ela se tornou o que? Um dos meios, vamos dizer assim, mais baratos que a gente tem de comunicação e interatividade. Ah, o rádio atinge muita gente? Atinge, a televisão atinge? Sim. Só que não são tão interativos, obviamente, quanto a internet. E não vão ser. Hoje, na verdade, o que a TV tá fazendo é tentando fazer o caminho inverso, né? Cair por essa parte de onda, de app, ser igual mais o Netflix. Você vê as operadoras de TV tentando migrar toda a sua plataforma pra uma coisa paga e que seja barata. Globoplay, Netflix, são valores baratos, razoavelmente, né? Financeiramente. Comparando com TV a cabo, que a gente paga 150, 200 reais pra uma assinatura razoável, não é nem a melhor, cara, é barato. E com um monte de opção a mais. E tem mais. Com muito mais controle. A internet, ela proporciona isso. Você consegue realmente bloquear, né? Ou ver o que tá sendo acessado. Estamos no começo do Big Data dando uma ideia de quantas oportunidades são geradas. Imaginem que ainda o Big Data, ele não é uma coisa velha, ele é recente. Recente no modo de dizer, né? Já tem alguns anos aí. Mas trabalhar com essa tecnologia hoje, tá? É muito promissor. Por quê? Porque hoje, na verdade, a ênfase tá sendo o quê? Na parte de dados. Bom, aproximadamente 80% dos dados são não estruturados. Ou estão em diferentes formatos que dificultam a análise. Tudo o que é gerado hoje, né, do planeta, 80% é não estruturado. Ou seja, não está em formato de tabela, que é o que a gente tá mais acostumado a ver. Twitter, postagem no Instagram, hashtag no arroba lá pra indicar uma pessoa. Enfim, é tudo isso dado não estruturado. Um documento texto, um artigo, um contrato, é tudo não estruturado isso daí. Só que é dado, tudo isso é dado. Correto? Documento XML é semi-estruturado, né, na verdade. JSON é semi-estruturado. Mas, enfim, 80% do que a gente gera de dados não é estruturado. Qual é o problema disso? Se a gente não colocar de um jeito fácil pra se analisar, a gente não consegue tirar estimativa disso. A gente não consegue tirar métrica disso. E é difícil, hoje é uma tarefa difícil. Bom, o formato que as pessoas escrevem não é estruturado a qual é difícil fazer análise. Quando a gente tá lá, botando postagem no Twitter ou no Facebook, cada um escreve de um jeito, cada um escreve de uma forma, cada um tem a sua escrita, cada país tem o seu idioma, dialeto. Você não consegue, na verdade, padronizar isso por inteiro, é muito difícil. Língua, cultura é muito complicado, são coisas difíceis. Então você não consegue, na verdade, fazer uma análise tão precisa quando você tem isso pra ser analisado. Temos dificuldades em coleta, armazenamento e, propriamente, análise de dados. Quando a gente trata-se do Big Data, é muito apontado hoje pra dispositivo móvel ou pra internet, correto? Vamos supor que eu queira fazer uma análise, sei lá, da Copa do Mundo que vai vir. Vai ter um monte de gente lá no Twitter fazendo o quê? O hashtag Copa do Mundo tal, certo? O que que acontece? Pra você coletar essas hashtags, esses tweets, cara, não é um negócio fácil. E vai vir tudo desordenado. Depois ainda que você coletou, e pra você aproveitar alguma coisa disso? É difícil. Por quê? Porque você tá escrevendo praticamente o Twitter, a única coisa que você consegue identificar mais fácil são as hashtags. O resto é texto, 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 texto. Tá? Texto, 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 enfim. Modelo de análise de dados estruturados possui limitações quando precisam tratar grandes volumes de dados. Então, modelo no formato de planilha, que é o que a gente conhece, ela tem um certo limite de tamanho. Quando a minha quantidade de dados é muito grande, eu já não consigo mais armazenar nesse tipo de modelo estruturado. Então, é difícil manter alguma tecnologia que consiga armazenar nesse formato estruturado que a gente tem, quando a gente tá tratando de grande quantidade de dados. O formato de data warehouse não foi pensado em atender o Big Data. Data warehouse, pessoal, é um, vamos dizer assim, é uma parte de análise de dados que o banco de dados, ele tem muito a ver, ele tem muito, vamos dizer assim, tecnologia pra suportar. Quando eu tenho um Data Warehouse, eu não tenho mais essa parte de fazer o que? De fazer a modelagem em formas normais, que é o que a gente tem nos bancos das tradicionais. Eu tenho a modelagem dimensional, que é o que é mais comum em Data Warehouse. Só que quando eu tenho uma modelagem desse tipo, ela é estruturada. Geralmente, eu tenho que fazer o que? Pegar fontes de diversos lugares, sendo planilha, sendo arquivo texto, arquivo CSV, sendo arquivo XML, banco de dados e colocar ele numa determinada estrutura. Tendo essa estrutura, eu consigo pegar e colocar dentro de um banco de dados Data Warehouse. Esse é o melhor, vamos dizer assim, ainda tipo pra gente analisar, o mais fácil, pra gente analisar dados até agora. O Big Data, ele tem muitas ferramentas, mas não são tão fáceis assim. E 80% do nosso dado não é desse jeito. É uma controvérsia muito grande. Não entendi, cara. O Big Data é no SQL? Tudo que é Big Data é no SQL? Não necessariamente. Big Data, a gente vai ver agora. Ela tem quatro características. O no SQL se adapta muito bem. Muito bem. Mas, não quer dizer que tudo precisa ser no SQL. Então, o problema é você conseguir armazenar um milhão de registros em um segundo. No SQL. No SQL. É o formato que os seus dados estão armazenados. Não, não é a linguagem. É o tipo de estrutura em que seu dado está armazenado. Vocês não têm a estrutura de formas normais num banco de dados relacional? Você tem a mesma estrutura para um data warehouse dimensional, modelagem dimensional. Onde eu tenho as minhas dimensões e onde eu tenho as minhas tabelas falas. É uma coisa interessante. Muito interessante. As empresas hoje estão pedindo bastante. Por quê? Porque elas viram que essa parte de análise é muito melhor você começar a trabalhar com bancos de dados que data warehouse do que na planilha do Excel. A planilha do Excel é legal? É. Ela tem grande flexibilidade. Mas, quando você tem que ter gerenciamento do seu dado centralizado, você não consegue com o Excel. Aí tem que ser um banco de dados para tratar isso daí. Muitas empresas não sabem que dados precisam ser analisados. Por quê? Porque a gente coleta muito dado, mas trabalhar efetivamente com ele, ainda a gente não sabe. É nessa fase que a gente está tendo um problema. Muitas empresas nem mesmo sabem os dados que estão disponíveis. Ok. Vamos supor que você trabalhe lá numa empresa que faça o quê? Construção de site de comércio eletrônico. Correto? Beleza. Você captura todos os dados possíveis e imagináveis que uma pessoa faz dentro do seu site? Consultar, por exemplo, o produto. Você fica capturando esse dado que o cara está consultando? Não? Você fica capturando, por exemplo, o que o cara fica simulando no carrinho de compra lá, se dá ou não para ele pagar? Não. Não, né? Pois é. Tudo isso poderia ser capturado. Para quê? Para depois você gerar e analisar e ver se isso é útil ou não. O Google, cada vez que você pesquisa lá naquele search, ele guarda, pessoal. Ele não joga nada fora. Nada é nada mesmo. Tudo o que vocês colocam naquele buscador, que ele guarda. Aquele histórico é fogo, né? De deda. O Google, quando você não dá enter, mesmo quando você não dá enter, hoje ele tem a possibilidade de guardar com o gráfico escrito. Não é mesmo. Você pensou em digitar, não deu enter, ele está guardando. O Google. O Google. Se você for assim, o histórico lá, tipo, assim, eu não faço mais isso. Aí, tipo, sei lá, tem um negócio assim, eu não queria mostrar para ele ver, aí eu vou mandar uma história. Ele apagou na sua máquina, no seu browser, mas já mandou para o servidor, cara, lá você não apaga mais. Ela não vai conseguir tão mais, por quê? Porque ela vai ter que falar com o Google direto. Mas poderia, se ela pagar para o Google saber, que eu acho que ela não vai fazer isso, ela poderia. Enfim, é o poder hoje, o que a gente tem de trabalhar com o dado. O Google, pessoal, não começou desse jeito. Lógico, começou com um buscador bem mais simples. Bem mais simples não, né? Para a época que ele foi feito, vamos dizer assim, 99, 2000, foi revolucionário. Está comparando com os buscadores da época, que era o Cadê, o Yahoo, o Alta Vista, nenhum fazia busca igual ele. Então, isso daí foi muito revolucionário, muito. E eles não sabiam, na verdade, fazer com que, como fazer dinheiro com a ferramenta que eles tinham. Eles nasceram disso. A mesma coisa com o Facebook. Facebook, vocês não tinham, na verdade, essa potência que ele tem de trabalhar com o dado. Não nasceu para isso. Depois veio a ideia de monetizar isso daí. Mas, inicialmente, ninguém tinha. E é óbvio, é difícil você ter ideias boas para se trabalhar com esse tipo de monetização. Mas, né? Bom, dados preciosos são descartados por falta de conhecimento ou ferramenta de tratamento. Que é o que a gente comentou, então, nos sites aí, por exemplo, de e-commerce que a gente faz. Nos sites de e-commerce mais avançados, vamos dizer assim, pessoal, os caras guardam o rastro do mouse que você faz, tá? Então, se você está afim de um produto, os caras sabem se você está afim ou não, ou se você só está lá xeretando por xeretar. Sabem. Ele está guardando tudo aquilo lá. Então, tem rastreadibilidade quase que total ali do seu computador, enquanto você está dentro do site. Servidores em cloud ou on-premise, ou aqueles servidores locais, né? Geram logs, a qual poderia ser considerado o Big Data. Como forma de prever o que acontecerá no futuro a partir dos dados coletados. Todo servidor que tem um sistema operacional, pessoal, existe a parte do quê? De gerar log dele. O que está acontecendo com o servidor de tanto em tanto tempo. correto? Isso daí, geralmente, o administrador de rede vai lá e faz o quê? Apaga. Isso poderia ser guardado. Por quê? Para ele poder analisar depois com alguma ferramenta de análise, certo? Para saber, por exemplo, possíveis problemas que poderiam estar acontecendo com o servidor. Isso sem mesmo ter acontecido. Através da análise de log, poderia ser um exemplo, então, do quê? De análise futura. Isso em Windows, isso em Linux, isso em qualquer sistema operacional. Bom, né? Que faça essa parte. A gente poderia estar guardando esses logs. Mas não, a gente joga fora, simplesmente. É caro manter e organizar grandes volumes de dados não estruturados. Então, eu tenho lá, sei lá, o meu YouTube. No YouTube eu tenho postagem de vídeo e eu tenho os comentários. A pessoa que posta o vídeo, ela pode deixar para as pessoas irem lá e comentar. Não tem isso, não é? Beleza. Você quer analisar, certo? Se um determinado vídeo está ou não sendo bom. Beleza. Não é só pular aquele joinha para cima ou para baixo que você analisa isso, tá? Aquilo é o mínimo. O YouTube, ele consegue analisar também o quanto as pessoas estão vendo o vídeo. Se você tem uma porcentagem alta de visualização do tempo do seu vídeo, é sinal que seu vídeo está sendo legal. Se o cara entra, fica lá 3, 4, 5 segundos e sai fora, beleza. Você teve a visualização, mas foi bom. Não te segurou nem o tempo. Se o vídeo de 1 minuto você viu 5 segundos dele, cara, então não está sendo bom. Beleza. Então, todo esse conjunto de dados que se tem, de métricas, vamos dizer assim, o YouTube consegue analisar se aquele vídeo está no ranking alto ou no ranking mais baixo. Principalmente quem usa muito o artista hoje para divulgar um clip, os caras fazem isso. Coloca primeiro na plataforma para depois divulgar na televisão. Na plataforma é muito mais barato, mais preciso. Eles conseguem ver a região, o tempo de duração que está prendendo a pessoa no vídeo e pelos likes lá de bom ou ruim. O mais legal, comentário dos vídeos. Analisar comentário, pessoal, não é uma tarefa fácil. Mas dá. Dá para fazer. Tem técnica para verificar. Os comentários, a maioria são de críticas boas ou de críticas ruins. Existe o algoritmo para analisar. Você, na verdade, tem que montar. Existem as bibliotecas. E é você, como cientista de dados, tem que montar o algoritmo para analisar. Pois é. Eu tenho lá um clipe que é internacional. O mundo inteiro está vendo. Tem desde indiano, japonês, americano, chinês. Todo mundo comentando o vídeo. Como é que você tem que fazer? Traduzir. Tentar traduzir. Tem biblioteca para isso. Você tem que, na verdade, saber utilizar. Mas não é fácil, pessoal. E não sai barato fazer isso daí. Bom, os dados são gerados em alta velocidade, variedade, alto volume e 80% não são estruturados. Muitas empresas não sabem que estão gerando Big Data ou os ignoram. Logicamente, o Google, Facebook, Twitter, Instagram, enfim. As grandes empresas de rede social, elas sabem o valor do Big Data. Mas tem muitas que poderiam estar guardando tudo isso e simplesmente vão lá e descartam os dados. Porque eles não sabem o conceito ainda disso. De como é trabalhar com os dados realmente. Estamos em um período que a transformação no modo em que dirigimos nosso negócio e principalmente nossas vidas. O Big Data é um dos motores dessa transformação. Com o Big Data, pessoal, é que, na verdade, o Waze começa o quê? Sugerir caminhos mais rápidos para evitar o quê? A parte de trânsito, por exemplo. O Google, obviamente. Se você usa um celular Android, ele está te monitorando o tempo inteiro. Via GPS, você acha que o software do Google não vai lá e manda para o servidor dos caras de tempo em tempo a sua localização? É lógico que faz isso. Baseado na velocidade da estrada e a velocidade que você está andando no seu carro, ele sabe se está ou não congestionado. Entre aspas, é simples essa análise. Fazer ela não é tão simples assim, tá? Então, o Google, ele detém muitos dados baseados no software que ele oferece. O Google Maps, cara, é um negócio incrível, né? O Google Street View é outro negócio muito da hora. Beleza. Nesse exato momento, uma verdade, uma variedade de enxurrada de dados, ou 2,5 quintilhões de bytes por dia, é geado para notear indivíduos, empresas e governos. Então, está dobrando cada vez aos anos. Cara, 2,5 quintilhões de bytes. Vocês conseguem imaginar o que é isso? É muita coisa. É muita coisa. É mais que um ser humano pode aprender na vida dele inteira, certo? Se a gente fosse converter conhecimento em bytes. Mas é muita coisa. A gente não tem ideia. Toda vez que fazemos uma compra, uma ligação, ou interagindo nas redes sociais, estamos produzindo esses dados. Cada vez que você vai lá e liga o seu GPS para ir de um ponto para outro, você está contribuindo para o Big Data do Google. Cada vez que você vai lá no buscador do Google e procura um computador para comprar, certo? Para ver quem é mais barato das lojas, você está alimentando o Big Data do Google. Qualquer coisa de software que vocês utilizem do Google, vocês estão alimentando o Big Data deles. Ele te dá um monte de coisa, né? A gente não paga nada pelo Android, pelo software Android. A gente não paga nada pelo Maps. A gente não paga nada pelo Gmail. Está tudo ali, gratuito, né? Em termos. Você está pagando com o quê? Gerando o Big Data para eles. Que é a coisa mais valiosa hoje em dia. A Amazon é outro cara também. Quantas mil empresas não estão servidores da Amazon? Quanto que Big Data não é gerado naquele negócio? Quantos mil consumidores não acessam a Amazon para comprar produtos caras? Cara, é muita coisa. Mas é muita coisa. Com a recente conectividade de tal objetos, em objetos, tal como relógios, carros e até geladeiras, as informações capturadas se tornam massivas e podem ser cruzadas para criar roadmaps cada vez mais elaborados. Apontamentos e até prevendo o comportamento das empresas e clientes. Nessa parte de conectividade, tá? De objetos, de internet das coisas, pessoal. Cada vez mais gera dados. Isso daí vai ser comum. Vai ser muito comum uma lâmpada ter um número IP público. Para ver o quanto ela está fazendo o quê? Quando ela está sendo utilizada, qual é o tempo de vida dela, se já está na hora de trocar ou não. Então, a hélice do ventilador vai ter lá um IP monitorando ele lá o quê? O quanto de velocidade ele está girando. A vida útil desse motor, se ela está ou não regulada ou desregulada, se tem que ter ou não manutenção preventiva antes da hélice sair fora. A roda do carro, o pneu, a pressão do pneu vai ser monitorada. Se está muito abaixo ou acima de um nível tal da calibragem do pneu, se aquela calibragem está dentro ou não, conforme o peso da sua carroceria lá do caminhão, isso já tem, tá? Quando a gente trata de software para caminhão, cara, tem sensor até o dente do caminhão. Hoje, basicamente, o caminhoneiro, daqui a pouco nem isso, mas o caminhoneiro é o cara que só dirige. Não vai precisar mais. Daqui a pouco não precisa mais. Se a gente tiver aquela parte de carro autônomo, cara, não precisa mais. Mas hoje é possível monitorar até o tanque do caminhão, se ele está ou não dentro do padrão de gasto, de consumo dele, tá? Por quê? Porque tem sensor lá dentro. Pressão do pneu, se está ou não calibrado, para a carga correta do seu caminhão, do peso do seu caminhão. Se a rota do caminhão, da entrega da carga, está dentro ou não do padrão estimado. Se o tempo também está dentro ou não do tempo estimado. Cara, os caras hoje controlam até a trava do caminhão. Se o cara está tentando fazer alguma coisa de errado no caminhão, o cara vai lá e trava o cara lá dentro e não abre. É sério. Até o ar-condicionado. O cara liga ou desliga remotamente, pessoal, dentro de um caminhão. É nesse nível mesmo. Não é brincadeira isso. Tem. O controle de sensor de um caminhão por satélite, lógico, é uma tecnologia que nem todas as empresas vão ter, mas existe. Existe e dá para controlar remotamente. Então, hoje está muito. E quanto sensor? Quanto isso não alimenta de Big Data? É alimentado. Quanto não gera um caminhão desse de informação? É muita coisa. Muita coisa mesmo. Bom, Big Data é propulsor de novas tecnologias, como aprendizado de máquina ou machine learning, a qual o passado não era possível, pois não tínhamos essa quantidade de dados. Antes, pessoal, a parte da inteligência artificial, ela não é de hoje esse estudo. Desde 1960, lá, 70, já tem experimento de inteligência artificial. Só que o problema é, é uma grande quantidade de dados a serem analisados, e na época a gente não tinha esses processadores que a gente tem hoje. A gente não tinha data center, não existia esse conceito de nuvem, não tinha nada disso. Era uma coisa extremamente pesada para poucos dados. Então, realmente, existia toda parte de conceito, mas eu não tinha como aplicar igual hoje. Hoje a gente tem tudo, basicamente. A gente é muito privilegiado na tecnologia, na era da tecnologia, passar por essa transformação. Quem nasceu muito antes não conseguiu ver isso daqui, infelizmente. Hoje a gente tem a possibilidade de ver isso. Bom, entre 2005 e 2020, a University Digital irá crescer em torno de o universo digital, aqui ficou em inglês, mas de 130 exabytes. De 130 exabytes para 40... Ih, aqui está errado. Irá crescer 130 exabytes. Ou 40 trilhões de gigabytes. Acho que aqui, ó, é de 13, se não me engano, tá? De 130 para 40, na verdade, aqui, né? Esse cara tem que ser maior que esse. E exabyte... Meta, giga, tera, hexa, é, hexabyte mesmo. Em 2020, haverá 5.2 gigabytes para cada homem, criança ou mulher no planeta. 2020 é esse ano. É essa quantidade aqui de gigabytes que a gente vai ter para cada homem no planeta, aí, na verdade, distribuindo, né? O que a gente gera para a quantidade de pessoas no mundo que a gente tem, tá? Bom, a cada dois anos, é mais ou menos a estimativa de dobrar esse crescimento a partir desse ano, 2020, também, da quantidade de dados que a gente tem. Tá? É muito, é muito grande essa quantidade, então, cada vez mais de dados a ser gerados. Tá? Bom, dados, hoje, para o Big Data, é a nossa o quê? Matéria-prima. Não é à toa que as empresas mais valiosas do mundo não são as empresas de petróleo, mas sim empresas que detêm dados. Amazon, Google, Apple, Microsoft. Os dados de hoje são os que chamamos, são os que nós chamamos de novos petróleos. O petróleo em si, pessoal, ele tomou conta, né, na verdade, até hoje, de grande parte da economia mundial. A gente tá vendo agora que isso tá revertendo. O dado em si, quem detém, maior parte dele, sabe utilizar, é que, na verdade, vai começar a ter o quê? Grande potencialidade do seu uso. Por quê? Com o dado em si, na verdade, você tem hoje o quê? O poder da transformação para a informação. Que, na verdade, é o que a gente mais aprecia, né? A evolução não está nas máquinas, mas que calculam os dados. E sim, os dados em si, na maneira que são utilizados. Não adianta a gente ter trilhões de dados, petabytes de dados, se a gente não sabe utilizar ele. Se a gente não sabe transformar ele. Então, isso, na verdade, é o que é a grande sacada. Como utilizar todos esses dados que estão sendo o quê? Armazenados. É a mesma coisa que o petróleo em si. O petróleo em si, por si só, não tem valor. Você tem que fazer o quê? Toda a parte do refinamento do petróleo, a transformação dele, para ele se transformar em combustível depois, não é isso? Só o petróleo bruto, você não faz nada. Você não bota o petróleo bruto lá dentro do carro. Não adianta de nada. Você tem que fazer todo o trabalho. Com o dado, é a mesma coisa. Você simplesmente pegar o dado e botar ele numa máquina, por exemplo, para analisar, não vai adiantar nada. A máquina não vai entender nada do que é aquilo. Você tem que fazer toda a parte do quê? De fazer a mineração desse dado, ver o que é ou não aproveitado, tirar a parte dele até, não trabalhar com o seu dado inteiro, criar uma amostra consistente, para depois, sim, numa máquina analisar. Machine Learning. Então, não é fácil fazer isso. Entre o quê? A parte estatística. Para você conseguir fazer toda essa parte de mineração, matemática e estatística é essencial. Tem uma parte, quando a gente faz mineração de dados, que é fazer balanceamento dos seus dados. Vamos supor que eu tenho lá uma pesquisa. E essa pesquisa me mostra, por exemplo, o que você acha, se um produto é muito caro ou é muito barato? Muito caro ou muito barato? Só tem essas duas opções. Beleza, você recolheu lá 200 mil registros, 200 mil votos disso daí, dessa pesquisa. Só que, só tem muito caro e muito barato. Opa, esse cara está desbalanceado. Então, você tem que fazer o quê? Um balanceamento dos seus dados e ver o que a máquina depois consegue aproveitar. Então, não é fácil fazer mineração dos dados. É uma das partes mais chatas, vamos dizer assim. Mas é a parte essencial. Se você fizer esse cara errado, a máquina aprende errado. Bom, Big Data é uma coleção de conjunto de dados, grandes e complexos, que não podem ser processados por banco de dados ou aplicações de processamento transacionais. Coisa que vocês aprendem, que a gente, na verdade, aprende a fazer no Java, no C Sharp, cara, não processa Big Data. Não dá. Por mais que a gente tenha ainda a lógica da parte de processamento, o Big Data não é feito, não é minerado dessa forma, não é processado dessa forma. Eu preciso fazer programações preparadas para se fazer o quê? trabalhar de forma distribuída. Se não, eu não consigo. Vai ficar aí 10, 20, 30, 50 dias processando e não terminou ainda. Capacidade de uma sociedade obter informações de maneiras novas a fim de gerar ideias úteis e bem serviço de valor significativo. Com toda a parte do Big Data, a gente consegue ter um monte de novas ideias em cima. A parte, por exemplo, da recomendação de filmes do Netflix é por Big Data que é gerado. Quando o Netflix vai lá e faz um contrato com um determinado artista durante tantos filmes, é por Big Data que é feita o quê? Essa parte de análise. Mesma coisa que o Google. Quando você começa a procurar no Google um determinado produto e começa a vir um monte de pop-up daquilo que você procurou, cara, é Big Data que está vindo ali. Cara, e eu comecei a acreditar nisso também, porque quando você fala, o negócio já está procurando para você sozinho. o Google fica escutando você, cara. Isso daí já é, eu acho que é verdade mesmo. Enquanto tiver microfone nesse cara aqui ativo, ele vai ficar lá te monitorando. Vira a data. Linguagem natural. Se você dá o comando hoje para o Windows, o Windows não reconhece? Pessoal, a gente vai parar por aqui. Ainda faltou um slide, não deu tempo, mas semana que vem a gente continua. Beleza? Pessoal, semana que vem, que vem.